Oi gente, tudo bem? Estou eu sozinha com danos pelas ruas da Austrália E eu vou ver o sol de sol hoje Eu vou assistir o sol hoje Vamos lá! Você vai comigo! Você é o meu avião Não tomei agora Que barro muito tranquilo Acho que eu já até filmei aqui pra vocês antes Só que assim, a Mariane tá filmando e não tá editando pra postar, sabe? Chego em casa tão cansado porque eu deito e durmo E não posto nada Ai, belezinha! É! Colorful bird Já deixa o seu curtinho aqui pra ajudar essa pessoa Que está vivendo em outro país Que está dando um duro danado Ai, vamos lá! Olha, vamos lá! Ah, gente! Já comentando, tá vendo a moça ali que passou usando capacete? Aqui é lei que tem que usar capacete quando for andar de bicicleta Se não tiver usando Se não tiver usando E, né Sei lá Polícia pegar Guarda Sei lá Governo souber Pode te dar uma multa Então Aí é teixa Vamos seguir as regras Olha lá Belezinha Os cães felizes Ai, quem não fica feliz nesse lugar? Falei pra vocês que eu chego em casa e durmo, né? Que eu ando tanto, ando tanto Que assim Chego em casa, né? É cama Banho Cama E dormir O bandeirinho das praias lá Coisa linda Bora Bora ver o pôr do sol Será que a gente vai conseguir pegar? Vamos mais rápido Vire a esquerda na corrida de longe Ok I'm gonna do E aí, eu estou soltando lá. Estou indo embora já. Olha que lugar, gente. Lindo desse jeito. Bem tranquilo, né? Não tem uma música, um somzinho. Não tem nada. O povo boa de vibes. E aí, eu estou soltando lá. 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 Até o próximo, gente. E aí, eu estou soltando lá.